Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo Conselhante a questões lá dos papiros, eu fiz de Mateus Agora eu vou fazer de Marcos, lembrando senhores Que todos os meus produtos no meu site estão com valores reduzidos, tá? Depois você faça uma visita lá, tanto DVDs, cursos, esboços Então eu estou aí com valores promocionais e valores reduzidos por questão de promoção de final de ano Para vocês conseguirem adquirir os meus produtos, não percam a sua oportunidade, tá certo? Bom gente, aqui existe a relação de papiros, tanto de Mateus, de todo o Novo Testamento Tem aqui a relação de todos os papiros Eu já fiz consonante a isso, então para não delegar um vídeo Eu vou apenas fazer menção agora do evangelho de Marcos, de todos os papiros que existem Estou pegando apenas do primeiro ao quarto século, porque daí surgem os códices completos Para vermos se unificar todos Bom gente, é o seguinte, não existe papiro de Marcos no segundo século, não existe Vai existir apenas no terceiro século, papiro fragmentado Existe apenas de papiros dez capítulos com 144 versículos No quarto século que vai surgir os códices Existe apenas um único papiro com um único capítulo e apenas 25 versículos No quinto século não existe No sexto século vai existir apenas dois capítulos com 14 versículos E no sétimo século também não existe Então se nós analisarmos aqui os papiros de Marcos Eu não estou colocando o primeiro século porque já não existe, né? Então no segundo século não tem Então vai surgir apenas terceiro século Quarto século o único capítulo Quinto século esquece Não tem descobertos nenhuma E aí papiros apenas do sexto século Apenas um vídeo curto Estou fazendo esse trabalho Por isso que estou levando um pouco mais tempo para postar alguns vídeos Porque eu venho estudando esse assunto Lembrando que o curso de exegésio do Novo Testamento já está disponível no meu site Lógico, só para quem conhece o grego bíblico, tá? Então não queira adquirir o curso de exegésio sem você saber o grego O máximo que você pode adquirir é um curso de hermenêutica que está lá E provavelmente, provavelmente dia 17 de dezembro Estarei no estado de Minas Gerais dando uma palestra Ainda faltam alguns detalhes Depois eu faço um vídeo comunicando para você que é da região de Minas Gerais Depois eu vou trazer mais detalhes sobre endereço, localização, etc e tal Beleza? Então mais ou menos a data é dia 17, dia 18 de dezembro Eu, professor Fábio Sabino, estarei provavelmente em Minas Gerais Então não se esqueça, entre no meu site Que é o www.professorfabiosabino.com.br Todos os meus produtos estão com valores reduzidos E existem promoções também, tá certo? Não se esqueça, adquirindo 6 DVDs Você ganha meu livro de Reba e Recriação de Homens ou Divindades Sucesso a todos vocês Até a próxima e tchau, tchau